Nós é envolvido mesmo, porque as piranha adora Pinão de trinta no bolso, na cintura uma pistola Ela confessa que adora a vida de crime O bandido mantém pra elas, um papo tá maluxuoso O bandido mantém pra elas, um papo tá maluxuoso O bandido mantém pra elas, um papo tá maluxuoso Então dá buceta, mulher, só pros envolvidão do morro Nós come varas xereca, porque o bonde é criminoso Nós come varas xereca, porque nós é perigoso Então dá buceta, mulher, só pros envolvidão do morro Então dá buceta, mulher, só pros envolvidão do morro Mas brabo, não tem jeito Nós come varas xereca, porque o bonde é criminoso Nós come varas xereca, porque nós é perigoso Então dá buceta, mulher, só pros envolvidão do morro Então dá buceta, mulher, só pros envolvidão do morro Noi come vara xereca Porque o bonde é criminoso Noi come vara xereca Porque nois é perigo Quando tu quiser me ver É só ligar Diz cá meu número que eu vou te encontrar Quiser me ver Liga pra mim Sabe meu número bem direitinho Quando tu quiser me ver É só ligar Diz cá meu número que eu vou te encontrar Quiser me ver Liga pra mim Sabe meu número bem direitinho É, ser bonzinho não tá prestando mais não Porque, 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 porque Porque, 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 porque Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacinei, nem acreditei Nesse maldito falso amor Só com belas palavras me encantou Rubem na casca, na casca, na casca Agora me tá devendo O que você negou Oh Moça A Xiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia E as novinhas vão